A Rede Globo está pedindo para que façamos vídeo em frente a algo importante para a nossa cidade. O que eu quero para o meu país? Eu quero que os políticos parem e desviar de roubar o dinheiro que deveria estar sendo usado para resolver os graves problemas da saúde, da educação, da segurança pública, das rodovias, dos portos e da geração de emprego. Eu quero um congresso formado por pessoas que tenham vergonha na cara. Eu quero uma Suprema Corte que defenda o cidadão de bem e não os ladrões, como faz o senhor Gilmar Mendes. Eu quero um presidente de verdade e não a serviço da mídia perversa que está promovendo a prostituição e a destruição da família. Eu quero um presidente que não seja corrupto, que não seja ladrão. Globo, você tem? Eu tenho.